Ponto a Ponto, oferecimento Supermarket. Um abraço a todos que seguem o Assim é Portugal, em especial o Ponto a Ponto. A gente vê até Lisboa, a capital portuguesa, conversar com um novo secretário do Estado das Comunidades Portuguesas, o professor José Cesario, que é alguém já experiente nesse ramo. Foi a primeira pergunta, vai aí, de agradecer a oportunidade. Secretário, como é que está o sentimento nesses primeiros dias à frente, novamente, da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o há muito importante as políticas públicas das comunidades? Estamos a trabalhar com toda a determinação, com muito otimismo. Este lugar é um lugar muito importante, temos milhões de portugueses e descendentes de portugueses deste mundo fora, e sei bem a minha responsabilidade neste mundo. Tivemos, evidentemente, desde logo, um primeiro embate com esta crise no Médio Oriente. Tivemos oportunidade já de acompanhar a situação de vários portugueses, quer portugueses que estavam em visita ao Irã ou ao Israel, quer portugueses residentes lá. E, portanto, sei muito bem que a nossa missão faixa uma missão muito diversificada no plano das questões da cultura e da língua portuguesa, nas questões que abrangem a burocracia, a organização pública, os consulados, as questões sociais, as questões da comunicação, da comunicação social, das redes, dos descendentes, das associações e, claro, essas questões de emergência do consulado. E, portanto, nós estamos a agarrar todos estes problemas e a tentar encontrar soluções para eles em todas estas áreas. Ainda no rescalto das eleições, no último dia 10 de março, o sacrifício dos deputados eleitos do Círculo fora da Europa, com a sua ascensão, digamos, na Secretaria de Estado das Comunidades, o deputado Flávio Martins, hoje, que já integra o Parlamento, está em plenas funções. Nós temos quatro deputados pela imigração, três com estreantes no Parlamento português, além do deputado Paulo Pisto, que já teve uma experiência também no campo. O que espera da relação da sociedade de Estado com esses novos deputados chegando assim? Vai ser o melhor possível, já falei com todos, já lhes transmiti que estou à disposição para a colaboração, para toda a colaboração, na missão deles e também na minha, é que o objetivo é servir-nos as comunidades e isso nós vamos entender perfeitamente, não tenho dúvida nenhuma. Vou renovar a torna destes contatos em breve, espero encontrar-me com eles, vou conversar com eles acerca dos nossos objetivos, aquilo que estamos já a trabalhar, a procurar alterar aqui algumas, uma série de políticas que estavam a ser seguidas, planteamente, aos portugueses que iam falar de Portugal, vai haver uma operação do Parlamento. Essas são algumas das primeiras medidas que dão o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas adiante, e avança para a gente, e no próximo programa a gente volta com mais informações e, porém, tudo também, qual vai ser a relação da atual Secretaria de Estado com os conselheiros das comunidades portuguesas. Eu sou Igor Lopes e este foi o Ponto a Ponto.